E aí família do meu canal, na hora. Ontem duas da manhã a gente decidiu fazer uma corrida, só que geralmente eu corro isso mesmo, duas da manhã. Só que aí eu tava muito cansado. Por sorte eu acordei hoje, eu falei assim, mano, será que eu gravei as corridas pelo menos pra ver? Tinha gravado. Vamos ver o que que saiu aqui. Eu só confirmei, eu esqueci de trocar o carro e eu acho que tá na hora. Eu não gosto tanto dela. Nossa, velho, que raiva. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas correndo no total. Não, o motor não. O motor no Golf não vai deixar do jeito que tá, só melhorar. É, sai bem pelo menos. Nossa, eu vou largar em primeiro, sério. Será que é a primeira ou a segunda? O interior, a cor também não vai trocar. Segundo. A cor, vou. Beleza. Bela largada. Bela largada caiu o carro. Bela largada. Vai por que cor? Acho que dentro eu vou colocar tipo um branco gelo, meio puxado pro azul, assim, tá ligado? Ah, eu tô falando do carro. E aí por fora acho que eu vou dar uma escurecidinha nele só. Não, o pretão, né? Não, o preto não, vou deixar ele, tipo, ele tá prata, vou fazer ele um pouquinho cinza mais escuro, assim. Os caras jogando corrida de NASCAR eles vão comentando sobre o carro dois mil, eu comprei um Golf dois mil. E aí eu tô reformando ele e a gente tá discutindo como eu ia ficar. Isso eu já tava com muito sono ontem. Pô, beleza, mas vamos aí. O quê? Depois eu te faço um shortplay que cê monta. Eu tenho, no jogo lá, eu tenho o opal e tenho o gol. A resenha. Dá pra cê mexer nos dois e ver como cê quer deixar. Beleza, corridinha boa. No The Crew, que dá pra mexer em tudo, roda, carro, carro, ferrofólico. Tenho, no The Crew tem moto da BMW, tem Ferrari, tem tudo. O que que é The Crew? Perdido, não sabe o que é The Crew. É um jogo de carro de corrida, só que tipo, não é só correr e correr. Dá pra cê tem o modo livre também, que dá pra cê comprar carro. Dá pra cê comprar carro. Dá pra cê organizar. Dá pra dar uma rodada, mas vamos aí. E eu tô com mais de um milhão lá e eu já tenho o opal. Agora só falta, eu compro o golfe, que o golfe é baratinho lá. Acho que é cem mil. Cem mil ou cinquenta mil. Aí eu compro, dá pra mexer lá nele. Henry tá com dinheiro no The Crew. Ó, por enquanto a corrida tá tudo certo aí, né? Sem muita novidade, sem muito desafio. Tem, da BMW tem um monte de... Ah, tem... Ah, o pilotão chegando agora, ó. As Lamborg... Tem a Aventador, Lamborghini Aventador, tem a... Nossa, na hora, primeiro lugar na distanciada, acho que alguém bateu lá atrás. De Lamborghini eu não lembro muito, mas eu sei que de Ferrari tem a Ferrari. Eu ganhei essa corrida, será? A pista. A 450. The Crew. Perdido, nunca ouviu falar de The Crew, cara. Uma especial lá. O cara não sabe o que é The Crew. Ah, tem tudo, tem Camaro. Mas é que eu tava bem, hein? Depois assiste na Netflix, chama Carangas e Carrões. É uma competição que os caras pegam, tipo, carro de rua. Mano, é da hora. Carangas e Carrões? É. Os caras turnam vários carros. Aí é muito louco, Diogo, lá. Além de você, tipo, montar os carros, você vai com eles pra pista, tipo, pra corrida. Ah, tem moto antiga, tem Harley, tem... Nossa, tem muita coisa. Muito carro, muito carro. Pra mim te mostrar tudo aí. Quando acabar aqui, eu já te... Eu entro lá pra te mostrar muita coisa. Vamos trocar o vácuo aí pra... Pra sumir deles. Passa por dentro. Tem, aí, moto, moto tem Harley, tem um monte da... Da BMW, tem três. Os caras não param de falar de The Crew, mano. Tem moto de trilha. Nice, hein? Olha, agora eu lembrei desse moleque. Ele deve ter me rodado em algum momento. Beleza, Caio. Fez bela tentativa. Caramba, o cara não rodou. Eu dei mole, eu não freiei, mano. Esqueci. Nossa, eu nem tava lembrando disso, cara. Peraí, peraí, deixa eu chegar perto. Pode te auxiliar aí. Duas da manhã, imagina. Eu dei mole, eu fui pra cima deles. Eu tava cansado, eu tava com sono. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo, mas eu conseguia jogar e conseguia falar de carro no tempo. Boa, boa, é o cacete. Ele acha que ele é bom. Ele acha que ele é bom, moleque, que animal. Ah, tem caminhonete. E tipo, no The Crew não é igual no GTA não, tipo, que Ferrari é sem símbolo. É tudo com símbolo. Tem caminhonete da Hilux, né? Tem Hilux. Tem F-105. Os caras bateram ali atrás, beleza. Olha. Nossa. O sono falando mais alto que qualquer coisa. Eu devia estar pregando o olho. Será que eu ganhei essa corrida, mano? É muito louco, velho. O único problema... Fecha aí, gente. Tinha que dar uma fechada. Se desse pra descer, ia ser um GTA. Ah, esse moleque... Ah, tem Bugatti. Olha. A Bugatti, então, é muito louca. Só que já é, tipo, é bem mais caro. Você tem que ralar pra fazer corrida. E não tem glitch igual no GTA. Quinto. Mano, eu fui pra quinto. Será que eu ganhei nessa corrida? E tem gente atrás pegando vaca, ó. Cada corrida tem uma corrida lá. Ah, eu fui pra sexto. É bem, né, meu? Quarto de novo, velho. Toque é o toque, né, mano? Não tem como. Tem uma corrida que é... Doze minutos, você ganha sessenta mil. Uma Bugatti é dois milhão. Então, tem que fazer corrida um monte de vez. Tem uma... E tem uma corrida que é... Quarenta minutos correndo, sem parar. É literalmente. Quarenta minutos e alguns segundos. Um carro mais rápido que você for. Eu tenho um lá que é o mais rápido e... É quarenta minutos sem parar. E você ganha... Só que aí você ganha trezentos e vinte mil. Mas é difícil. E eles não param de falar de carro e do The Crew. É, mano. Foi uma corridinha boa, tem, mano. De quinto, segundo de novo. Vai passar? Aí eu juntei uma grana boa e comprei vários carros. Foi uma corrida boa, hein? Foi pegada, mas já tô em primeiro de novo. Eu já ouvi, rodou um lá atrás. Mano, os caras não chegaram porque eles deviam estar se batendo. Olha lá. Tem que fechar, gente. Se eles abrem demais a curva, não dá. Aí é... Sem novidade, né? Deixa eu ver. É, a disputa mesmo deve ter ficado aqui entre quarto, até o quinto colocado. O povo pra trás tava batendo demais, olha lá. Nossa, eu vou jogar esse cara lá embaixo. Ape que eu não peguei ali a... A potência, fui por dentro. Não perdi, não. Puts, rodei o parceiro. Caralho. Ah, dentro do checkpoint, vou... O negócio é rodar ele. Olha! Não! Mano. Olha, eu fui pra quinto já. Ele pode até ganhar, mas ele não vou deixar ganhar, não. Cara chato. Que volta que tá? Na última, sei lá. Tá na... Cinco. Ih, ele rodou. Mano, esse cara é muito bom. Os caras rodou ele, ele virou o carro no ar. Será que deu bom pra mim, mano? Fiquei em quinto. Será que deu bom pro Henry, pelo menos? O importante era o comando chegar na primeira, né? Mas vamos ver. Respeita o comando, fi. E o Henry na briga lá na frente. Olha, rodou, moleque. Vagabundo. Boa, moleque. É, era bom. Eu tô falando pra você. Ele acha que ele é bom. As ideias. Olha, foi pra primeiro, pai, hein? Que nível será que vocês vão ganhar? Acho que é todo nível alto, né? Estão andando bem pra caramba. Vai, bestão. Rodou de novo os moleques. Olha, o Henry não para, velho. O Henry é mal, mano. Será que a gente ganha essa corrida, mano? Pelo menos não teve ninguém andando na contramão, como geralmente tem, né? Eu acho que essa foi bem. Lá no The Crew dá pra mexer em mais coisas do carro. Ele não para. Ele não para de falar no The Crew. Os moleque... É lá, até o... O jogo é só corrida, né? Até o aro da roda dá pra você aumentar, trocar... Tipo, colocar outra carenagem no aro da roda. Aquele merchanzão pro The Crew é o animal, né, mano? É que o jogo lá é de corrida, né, mano? Não é tipo GTA que tem corrida junto. Eu vou jogar esse The Crew. Nunca joguei, vamos ver. É. Vamos ver o que que sonha. Você vai curtir, é muito louco. Você já viu o Step também? S-T-E-E-P? Uhum. Estepe, né? Estepe. A aula de inglês. Já. Curtiu? Ah, é meio função de jogar. Tem que fazer não sei o que e ligar não sei o que. Olha a voz de sono, não sei o que eu tô falando. Ligar não sei o que. Tem que fazer missão? Não, tem que conectar não sei aonde aí. Achei meio função pra jogar. Jesus. Ué, o meu não tinha. Bom, deve estar na última volta já, isso aí, né, pessoal? Deve estar já... Eu comecei a andar pelo mapa. O pai tá em primeira, continua. Eu tô louco aqui pra sair o skate, velho. Nossa, vai ser louco. É, aquele ainda vai sair o Tony Hawk 1 e 2, mano. Eu me reconheço com sono. Eu consigo ver que eu tava, tipo, com muito sono. Mas eu não conseguia... Tony Hawk. Nossa, Tony Hawk. Eu não conseguia parar de jogar. Tony Hawk, você deitou. Ah, eu tô indo bem, ó. Primeirão. Acho que o melhor jogo de skate foi o skate 3. Chegou a jogar o skate 3? Cara, skate 3... Joguei. Ganhei? Ganhei. Nossa. Cara, foi de quinto pra primeiro, de primeiro pra sexto. E no final, o pai ganhou. Eu não lembrava. Eu não lembrava que eu tinha ganhado esse dia. Era muito sono, mano. Ainda bem, ainda bem que eu gravei. Tem um skate... É meio xuxa? É, o skater. Muito bom, hein? Muito bom. Bela partida. Cara, isso... Tá, 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 tá. O! Tá, 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 tá. Hey! Ho. Ho. to!